Uma patrulha e uma sala especial no Instituto Médico Legal serão implantadas para combater a violência doméstica. Vamos saber mais detalhes agora com a Secretária de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos, Cláudia Simões. Boa tarde, Cláudia. Seja bem-vinda. Cláudia, é uma parceria entre vários órgãos, né? A implantação dessa patrulha e a implantação dessa sala também no IML. Pois é, Sabina. Boa tarde. É um prazer sempre estar aqui e dizer a você da nossa alegria, enquanto Secretária da Mulher e dos Direitos Humanos, poder fechar o ano entregando a sociedade, principalmente a mulher, nessa situação de vulnerabilidade que é estar em risco de vida, estar numa situação de violência e o Governo do Estado poder promover que a gente fizesse essa assinatura oficial desses vários parceiros que vai garantir a patrulha Maria da Penha. Quem participa? Aí vem desde os secretários, né? Que somos exatamente na área do governo que fazemos, que é a de segurança e a da mulher, né? Que trabalhamos com a violência da mulher. Então, Secretaria da Segurança, o Coronel Lima Júnior. A ressocialização, que é exatamente naquelas medidas de protetivas de urgência que atornou o zelero e o botão do pânico. A ressocialização, Secretário Marco Sérgio e da mulher. Então, são essas três secretarias, vamos dizer assim, mais na frente. Agora, que outros órgãos? Aí vem a Justiça, que é exatamente quando a mulher procura a delegacia para fazer seu boletim de ocorrência e que aí a Justiça vem, considera aquela situação uma medida protetiva de urgência e que aquele homem vai ter uma distância e que vai usar a partir dali a tornezeleira e ela o botão do pânico. E aí o encaminhamento para a patrulha. Essa patrulha que será, vai ter um transporte com uma equipe capacitada por nós, onde a gente viu vários modelos e a gente construiu nessa comissão onde tem Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Justiça, além dessas secretarias envolvidas em Defensoria, onde cada um no seu papel vai garantir de que esse trabalho seja eficiente e que essa mulher possa ser acompanhada em sua casa. Então, você veja que agora, essa mulher que tinha tanta dificuldade de vir até as nossas políticas públicas, a gente tem uma política pública que vai até ela, não é? Bem melhor, né? E como você falou, é um termo de cooperação, né? Como é que esses órgãos vão trabalhar em conjunto? Como é que vai ser a comunicação entre os órgãos para que tudo funcione bem? Hoje a gente já conseguiu, graças a Deus, fazer a rede de articulação da violência contra a mulher. Ou seja, nessa rede, cada um com seu papel se articula, se conhece e sabe bem qual é esse papel. Tem um encaminhamento, desde o nosso equipamento da Central da Mulher e Direitos Humanos que fica, né? E essa mulher vai em situação de violência, ela é encaminhada pela equipe muito profissional que tem lá, até a delegacia que trabalha ajudando com a gente, que é a delegacia da mulher, ou as outras delegacias, quando essa não está funcionando, que já capacitamos todas essas pessoas. E aí, lá na segurança, tem o secretário adjunto, que é o Acácio, que é a pessoa que está ligadinho com a gente, junto com a ação técnica, para garantir que foi violência da mulher, a gente já sabe onde acionar, né? Então, toda essa polícia militar, civil, a gente trabalha juntinho, que é essa nossa parceria com a Secretaria de Segurança. Já no caso da ressocialização, você imagina que vai o quê? Da delegacia para a justiça. Então, é essa justiça que, de forma eficiente, a gente tem a sala Lilar, lá no Tribunal de Justiça, onde a desembargadora Elisabeth coordena essa comissão, e os juízes Miranda e o Paulo Zacarias, eles fazem o quê? Aí, seja lá o juiz que tiver de plantão, que eles que coordenam, vão dar essa garantia das medidas protetivas de urgência, que garantirá o quê? Esse agressor vai ser monitorado com a tornozeleira, aí a ressocialização lá no mapa, que acompanha todo, a partir do momento que a tornozeleira está nesse indivíduo, onde ele vai se locomover, e a mulher está lá com o botão do pânico, que vai ser acionado na hora que ele se aproximar e de respeitar essa lei. E aí, chama a nossa equipe agora, da Patrulha Maria da Penha, que vai estar, seja em casa, seja no trabalho, aonde essa vítima estiver. Ok, secretária, muito obrigada pela participação, pelas informações, parabéns pelo trabalho e um feliz ano novo para a senhora. Para você também, para todos que nos assistem, né, que eles possam encontrar em cada um a força que tem para fazer esse ano o melhor de suas vidas. Muito obrigada. Depois da confusão entre a Prefeitura de Maceió e o Instituto do Meio Ambiente por conta de uns tótens que o IMA colocou na praia sem permissão da Prefeitura e as placas foram retiradas, os dois órgãos não entraram em um acordo. Quem traz as informações para a gente é a Ludmila Calheiros. Ludmila, as placas já foram recolocadas? Oi, Sabrina, novamente. Olha, as placas foram recolocadas na manhã de hoje, né, dessa sexta-feira, já estão, inclusive, em diversos pontos aqui da Orla de Maceió, depois que a gente mostrou toda essa polêmica, né, envolvendo o IMA e a Prefeitura com essa retirada. E agora a gente conversa um pouco mais sobre o retorno dessas placas com o Pedro Normandi, que é gerente de educação ambiental do IMA, né, Pedro? É um projeto já que já existe há três anos, né, Pedro? Vocês foram pegos realmente de surpresa com essa retirada, né? É, exatamente. O projeto faz três anos, as placas que estão instaladas já fazem dois anos que estão instaladas. Esse projeto, a placa é só uma parte do projeto, na verdade é um projeto de conscientização da população, para não jogar lixo na praia. A gente também entrega sacolas biodegradáveis, a gente faz um trabalho muito constante com os ambulantes, com os comerciantes, a gente incentiva eles a cuidar do espaço que eles tomam conta, não só colocando essas placas, como a gente também vai distribuir lixeiras para eles, a gente também dá camisas, bonés, então a gente envolve eles junto com a população para trazer uma praia mais bonita, mais digna para todos. Eu acho que é um bem público que tem que ser cuidado por todos. Todas as placas que foram retiradas nessa ação, elas foram recolocadas? Exatamente. Todas as placas que foram retiradas para a Prefeitura foram recolocadas no mesmo local que foram retiradas. Então não tinha problema de acessibilidade, não tinha problema, porque essa placa é adotada pelo ambulante, então quem toma conta dessas placas são os ambulantes, que isso serve para eles, que eles que vivem na praia, que estão todo dia aqui, então eles têm a obrigação de tomar conta também dessa placa. E foram recolocadas em todos os locais, não teve nenhum problema. E o projeto continua, a gente vai colocar mais 80 placas ainda em todo o estado. Agora com a autorização da Prefeitura de Maceió, vocês vão poder deixar essas placas na orla da capital e começar bem em 2018, com esse mesmo objetivo, de conscientizar a população e manter a praia limpa. Exatamente. Já colocamos, colocamos 12 placas hoje, vamos colocar mais 9 aqui, e vamos colocar, como eu falei, em todas as praias, que tem Gunga, Francês, Mirante, então todas as praias que precisam também ter esse projeto para que a praia continue mais limpa. É isso, obrigada pelas informações. É um ótimo objetivo para 2018, né, Sabrina? Manter aí a consciência ambiental das pessoas, a praia limpa, né? É um compromisso não só do IMA, não só da Prefeitura, como de todos nós. A gente aproveita também para desejar Feliz Ano Novo para você, Sabrina, e para todos os telespectadores do Jornal do Dia. A gente fica por aqui e se encontra em 2018. Até lá. Ludmilla, muito obrigada pelas informações. Um feliz 2018 para você e toda a equipe. E você pode rever todo o JD no nosso site tv.verde.tv.br E o Jornal do Dia, da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos no ano que vem, depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde, um bom final de semana e um feliz 2018 para todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto